Quem quer ver um balão é virar o São João à Vila do Coenze. É mesmo, já vai. Sobe, lindo. Sobe ou não sobe? Epá, que espetáculo. Assim está bem. Ainda conhecemos esse balão, já viu? Quem quer ver um balão é virar o São João à Vila do Coenze.